Olá, meus amigos, minhas amigas do YouTube, como estão? Tudo bem? Colocando esse vídeo rápido aqui, gente, mostrando aqui o desenvolvimento das Angolinhas. Vocês que têm acompanhado aí desde o início, desde quando elas nasceram, olha só que beleza que estão as Angolas, gente. Trouxe o cupim para eles aí, estão comendo cupim, como eu tinha colocado no vídeo anterior. O cupim é um excelente alimento para as aves, tem uma nutrição muito forte e muito boa. Olha só que legal, gente, olha só o tamanho que elas já estão. Daqui uns dias dá para saber qual é o macho, qualquer fêmea, né? Beleza, gente? Você que está chegando aí pela primeira vez, quiser se inscrever no canal, se inscreva, tá, gente? Deixe seus comentários, compartilhe, dá seu like aí, tá? Aí você vai estar ajudando o canal Vida na Roça com Marquinhos crescer cada vez mais. Olha só, já estão ficando com as cores delas, né? Quando grandes, só a cabeça deles que estão ainda com a coloração, com as penas de filhotes ainda, né, gente? Mas já está mudando também. Daqui um dia elas já estão totalmente formadas. Beleza, gente? Um vídeo rápido que eu estou colocando para vocês aí, ó. Vocês já que têm acompanhado e visualizado meus vídeos, minha gratidão, gratidão a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Beleza, gente? Fiquem todos com Deus aí, abraços, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.